Música Boa tarde, mais uma vez, estamos aqui da Paulinho, está vindo aqui. Música Música Essa é toda feminista. Esse BL é um absurdo, é de mulher que apoia o estupro. Esse BL é um absurdo, é de mulher que apoia o estupro. Esse BL é um absurdo, é de mulher que apoia o estupro. Música Uau Música